Tudo que o Deltan Dallaiol e o Sérgio Moro fizeram foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não justifica que tenho que cometer outro erro para corrigir o passado. Não estou defendendo ninguém e não estou acusando ninguém. Só sei que eles estão pagando por causa do excesso. A imprensa toda está em cima deles. Ninguém põe a cara com eles. E eles fizeram o que quiseram. Exageraram. O que não pode? Um erro justificar outro. Por causa disso vamos cometer outro erro? Como é que você vai condenar um presidente pelo que ele falou? Ele não cometeu nenhum erro. Não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei. Isso não existe. Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer isso. porque o TSE estará errando se condenar o Bolsonaro, se deixar o Bolsonaro inelegível. Nenhuma justificativa tem para exageros no Poder Judiciário. Eu, como presidente do partido, tenho a obrigação de defender o nosso pessoal. E fico triste de ver que a maioria, a maior parte da imprensa está dando que o Bolsonaro vai ser impedido. que vão impedir o Bolsonaro de ser candidato daqui para frente. Quer dizer, como é que o pessoal pode estar falando isso antes do julgamento? Vamos esperar o julgamento. Vamos confiar na nossa justiça. E vamos pedir firmeza na lei, para que a gente não tenha problema. Porque as coisas mudam. Como o PT mudou do buraco, vieram para a Presidente da República, amanhã nós vamos estar na Presidência da República. É isso que eu quero. Essa questão é a mais importante. Hoje, os brasileiros têm orgulho de estar num país. Vocês vejam o movimento que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro aqui em Brasília. Foi gente vindo do Brasil inteiro. Foi um movimento que nunca teve na história do país. Por quê? Porque acreditam nele. Porque acreditam na direita. E foi um negócio jamais visto em Brasília. O Bolsonaro fez renascer a paixão do povo brasileiro pelo país, pela bandeira brasileira, pelo hino nacional. Eu, apesar de ter uma certa idade, quando ouço o hino nacional, eu me sinto mais brasileiro. Gosto de ver a bandeira brasileira. Me dá orgulho. Eu, como presidente do maior partido de direita do Brasil, tenho um apelo para fazer. A todos da direita. Vamos nos unir. Temos que caminhar juntos para a gente atingir os nossos objetivos. E vocês poderão sempre contar com o PL para isso. E sempre poderão contar com o trabalho do seu presidente, mesmo fazendo as coisas que eu não gosto de fazer. Eu faço porque tenho que defender o nosso partido. Se nós nos unirmos, vai ser um passeio 2026. Tchau, 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 tchau.